Eu não sou fã do Cláudio, mas de todos os vídeos que eu vi dele, só um ou dois que eu não concordo. Os outros são todos realistas, verdadeiros e pé no chão. Foi o que um seguidor escreveu nos comentários de um vídeo meu. Fiquei super feliz com esse comentário, porque eu vou falar uma coisa para vocês assim, do fundo do meu coração. Não vim na plataforma para ser amado, não vim na plataforma para ser, como fala, aplaudido. Eu não vim na plataforma para virar famoso, eu vim na plataforma para fazer o que eu gosto, que é ensinar alguma coisa para alguém e a partir desse aprendizado que a pessoa possa se desenvolver e ganhar algum dinheiro. Então esse é o objetivo aqui. Toda vez que eu recebo uma mensagem dizendo, olha, consegui o contrato graças às suas dicas, olha, consegui o prelite graças às suas dicas, olha, estou recebendo os bônus das tarefinhas, isso para mim já basta. Agora é claro, ninguém vai dispensar aqui o aplauso, o reconhecimento. Às vezes já aconteceu na rua, de ganhar alguma coisa, desconto, abraço de pessoas que me conhecem. É muito legal. Mas o que eu acho interessante do comentário dele é a inteligência, porque ele não está preocupado em gostar de mim. Ele está preocupado em ir atrás de informações que ajudem o trabalho dele. E eu tenho essas informações aqui. Isso não é arrogante da minha parte de reconhecer que eu tenho. Muitas pessoas se beneficiam das minhas dicas aqui. Então para de pensar em gostar de alguém que faz alguma coisa e pensa se o conteúdo ajuda você em alguma coisa. Porque isso sim pode te ajudar a crescer aqui e em qualquer plataforma.